Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Beber eu te love, bebê Beber eu te love, bebê Beber eu te love, bebê Beber eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, ai que saudade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode O tanto que eu choro só falta chover Beber eu te love, bebê Beber eu te love, bebê Beber eu te love, bebê Beber eu te love, te love, te love Beber eu te love, bebê 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 Beber eu te love, bebê